Qual é o sentimento que João Neto tem como gestor ao receber algumas críticas, né? Teve algumas com relação a combustíveis e outras também. João? Eu acho que nenhuma gestão, ela consegue agradar todo mundo. Mas as ações do prefeito João Neto têm sido voltadas para toda a população à Parisidência. E a resposta maior que foi dada recentemente à vereadora Isabela, ao vereador Antônio, foi a derrota dos candidatos deles no Conselho Tutelar. As pessoas de Aparecida foram votar e derrotaram todos os candidatos que esse povo estava apoiando. Por que isso? Isso é a indignação das pessoas que estavam, de fato, vendo o trabalho que o prefeito está fazendo e eles fazendo denúncias infundadas. Está aí os gastos do combustível que eles diziam que a gente tinha cedido. Está aí os gastos também com a merenda escolar que eles diziam que a gente tinha cedido. Está aí minhas contas aprovadas no Tribunal de Contas. Então, se teve gastos, é porque o governo passado, que eles fizeram parte, nunca tiveram coragem de dar um corte de terra gratuito a nenhuma família do município de Aparecida. Se teve gastos, é importante saber disso, se teve gastos com a merenda escolar, é porque os professores que estão em sala de aula, os diretores, os supervisores escolar, sabem que a qualidade da merenda escolar do nosso município melhorou. E se teve gastos desorbitantes, quem tem que julgar as contas do prefeito João Neto não é o vereador lá, não. Quem julga as contas do prefeito João Neto é o Tribunal de Contas e julgou as contas procedentes. Nós estamos aí com aproximadamente 30 dias que nossas contas foram aprovadas sem nenhuma ressalva. Isso é fruto de trabalho, de compromisso, de responsabilidade com o dinheiro público. Então, muitas vezes, as denúncias são feitas e de forma, de algumas pessoas, Levy, que faz a imprensa, inclusive de Souza, que até porque não visita esse tipo de programa, nunca falaram uma ação que o prefeito João Neto fez dentro do município de Aparecida. Mas toda semana tem uma crítica. Inclusive, eles fazem até um fundo musical para poder fazer a denúncia em relação à Aparecida. Isso não vai nunca me incomodar, porque o povo de Aparecida sabe o trabalho que a gente faz no dia a dia, porque nós estamos no dia a dia, na presença e na participação ativa na vida do povo. João Neto, numa recente entrevista que o senhor prestou aqui mesmo, no Diário do Sertão, o senhor fez um desafio ao ex-prefeito Júlio César para que ele saísse da toca, pudesse ser o candidato a prefeito ano que vem para lhe enfrentar. Até agora, pelo que se sabe, ao menos publicamente, o ex-prefeito não se pronunciou, não deu qualquer declaração nesse sentido. O senhor entende isso como o fato do prefeito não ter mais interesse em disputar as eleições, não tendo ele esse interesse dele mesmo disputar, Júlio César. O senhor acredita que o seu adversário, próximo ano, será o seu atual vice-prefeito, Hélio Roque, juntamente com o advogado Danilo Vieira? É, eu queria dizer aqui que a gente tem a pré-candidatura prefeita, a reeleição, deixar bem claro que quem for enfrentar em Aparecida não vai enfrentar o prefeito João Neto em si, vai enfrentar a população Aparecidense. Por que vai enfrentar a população, Levi? Vai enfrentar a população porque, de fato, o trabalho é feito para o povo. Se houve mudança significativa na vida do povo Aparecidense, o povo está aí para julgar. O povo está aí, a eleição nada mais é do que um julgamento popular das ações do serviço que a gente fez. E tenho certeza de ter prestado até aqui o meu grande empenho, o meu grande trabalho aos filhos de Aparecida. E renovo novamente o mesmo desafio, que ele saia da toca e venha enfrentar o povo de Aparecida e o prefeito João Neto nas urnas. Porque disputa se faz lado a lado. Então a principal liderança até então seria ele. Agora, se ele está fugindo da raia, aí eu não sei o que está acontecendo com ele. Mas que pode vir ele ou qualquer outro que a gente, junto com a população Aparecida, estamos prontos para enfrentar qualquer um que vier nos enfrentar nas urnas. Porque, de fato, política é isso. E tem que ser uma política salutar. Eu só não vou estar em cima de palanque nem de palco nenhum discutindo política ou defamando a vida pessoal de qualquer um dele. Eu sei que a cada ataque que ele me fizer, antes eu tinha uma proposta. E agora eu vou ter dez. Que eu quero que a cidade cresça, desenvolva e o povo viva bem na cidade de Aparecida.